Olá, meu nome é Monserr Gadotti e gostaria de fazer um convite muito especial para você participar da jornada Educação e Direitos Humanos. Como professor, eu sei que sempre esse tema dos direitos humanos atravessou todas as disciplinas. Então, como professor, sobretudo, eu percebi a importância dos direitos humanos, sobretudo na época em que trabalhei com Paulo Freire, ele como secretário e eu como chefe de gabinete, e que introduzimos, em 1989, um curso de Educação Popular em Direitos Humanos. Eu dizia que a Educação Popular era realmente uma educação em direitos humanos, porque a Educação Popular nasceu das lutas pelos direitos humanos, pelo direito à saúde, à educação, à moradia, ao transporte. Então, ele conseguiu fazer uma espécie de implantação de uma política de educação popular na educação pública, não separando a educação popular como se fosse a educação informal e a educação formal como se fosse simplesmente a educação pública. Não deixe de participar dessa jornada de educação em direitos humanos. Inscreva-se. Obrigado.